Música Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês Observem aqui pessoal, que hoje eu estou aqui na divisa, Rio São Paulo Eu fiz questão de abrir alguns segundinhos antes, esse é o vídeo, alguns segundinhos antes Pra justamente focar aqui o ponto da divisa, tá? Então, nesse ponto aqui, a gente ainda está em Queluz, última cidade de São Paulo, aqui na Presente Dutra E agora vamos cruzar Rio de Janeiro, primeira cidade do Rio de Janeiro, cidade de Resende Olha aí a plaquinha aí, ó Rio do Salto, divisa Rio de Janeiro e Resende Então o foco desse vídeo aqui é o seguinte De Resende a Resende, sem sair da rodovia É, é simples assim Deixa eu explicar pra vocês Quem viaja pouco aqui pela cidade, pela rodovia, Presidente Dutra Tem a mentalidade de que a última cidade ou a primeira cidade é Itatiaia Mas na realidade não A última cidade, quando você está saindo do Rio Ou a primeira cidade, quando você está entrando no Rio É Resende Justamente, é Resende Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a outra divisa Nós vamos sair aqui de Resende Vamos entrar em Itatiaia E novamente retornaremos pra Resende É, por isso que o título do vídeo é De Resende a Resende, sem sair da rodovia É isso aí, ok? Então você está chegando aqui nesse canal Aperta o botãozinho vermelho aí, se inscreve Já deixa o likezinho aí, pessoal Deixa o likezinho aí pra me dar essa moral aí Porque todo dia, todo domingo Às oito da manhã nós temos a nossa série Colocando o pé na estrada Segunda-feira cortando o verde E uma vez por mês a gente traz uma cidade nova Todo dia a gente tem vídeo novo aqui no canal Olha aí Observa aqui a nossa direita aqui, ó Aqui a gente tem a estação recém-reformada Do Distrito de Engenheiro Passos Tá? Essa estação foi recém-reformada Tá? Essa estação aí Era uma das estações da antiga linha do Trem de Prata Uma linha férrea Que ligava do Rio a São Paulo Eu não tive a oportunidade de viajar nessa linha, né? Mas ela existiu no passado aí Acredito que deixou, parou de ter esse trem aí Eu acho que foi em 1998 Tá? Então nós estamos aqui no Distrito de Engenheiro Passos Cidade de Resende, né? Município de Resende Vamos avançando aqui Rodovia Presidente Dutra Tá? Aqui na frente, pessoal Nós temos uma outra particularidade Tá? Espera aí que eu já volto Vamos chegar lá já Já vamos chegar lá Já falo com vocês já já Observa aí, ó As fazendas, né? Aqui à direita do nosso vídeo Estamos passando aqui no quilômetro 329 Tá? 329 Vamos chegar agora A particularidade que eu quero informar pra vocês É justamente esta curva aqui, pessoal Aqui é a curva Juscelino Essas duas aqui, né? Porque lá do outro lado Eu não sei Pera aí, deixa eu ver se eu consigo visualizar Deixa eu ver aqui, pessoal Não É, eu acho Não sei Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu ver se eu visualizo aqui rapidamente É porque tem essa mureta aqui Não deu pra ver Entendeu? Não deu pra ver exatamente É, não deu Não, não deu Não, não deu, não deu Não deu pra ver Aqui, aqui, aqui Nesse ponto aqui Passei agora Um pouquinho antes da placa da divisa Ali tem as duas cruzes Entendeu? As duas cruzes Que uma referencia O ex-presidente Acho que era o presidente, né? Juscelino Pichek E a outra referencia O seu motorista Os dois morreram num acidente de carro Naquela curva ali Por isso O nome da curva Conhecida como Curva Juscelino Tá? Então As cruzes estão montadas Na beira da rodovia No sentido São Paulo Não é no sentido que nós estamos aqui Aquela hora que eu falei Aqui, aqui, aqui É naquele ponto ali Sendo que do outro lado da via Entendeu? Aquele ali foi o momento em que eu vi As cruzes montadas ali Eu sabia que tinha ali Mas eu tava procurando Pra poder dizer pra vocês O ponto exato E observaram mais adiante De que logo em seguida Tinha a plaquinha da divisa Justamente Já entramos no município De Itatiaia, pessoal É simples assim Entramos no município de Itatiaia Já estamos aqui em Itatiaia Como o meu veículo É um veículo de carga Eu vou precisar passar aqui Pela fiscalização aqui Vamos passar pela fiscalização Vocês vão vir comigo nesse vídeo aqui Vamos passar pela fiscalização E vamos seguir Até Resende novamente Onde estaremos finalizando Mais esse vídeo aqui Eu já fiz um vídeo aqui Sobre a questão da fiscalização Então eu vou aproveitar aqui Que nós vamos ter que parar Na fiscalização E eu vou trazer algumas informações Importantes pra vocês aí, pessoal Você que tá dirigindo carreta Não tenha dúvida Obrigatório Olha aqui Olha aqui Observa aqui Observa essa plaga aqui Ó, observa aqui Importantíssima aqui Agora Olha aí Veículo de carga Parada obrigatória Com ou sem carga Então o que que acontece Você que tá dirigindo caminhão Automaticamente É obrigatório Você parar Entendeu? Olha aqui De novo aqui De novo aqui A plaquinha aqui Com ou sem carga Obrigatório Então você que tá dirigindo caminhão Obrigatório Você que tá dirigindo Agora vem o segredo da história Você que tá dirigindo utilitário É o meu caso Entendeu? Utilitário Também é considerado Veículo de carga Então Você também é obrigado A Passar Aqui na fiscalização Obrigado Se você passar por lá Lá na frente O pessoal vai Segurar você Na fiscalização Então o ideal é que você Passe por aqui Entendeu? Se você tiver Sem carga Você vai passar Aqui A direita Aqui ó Onde tem aqui O poste de iluminação Vai aparecer no vídeo Ali agora Tá vendo ali ó Ali onde tem o poste de iluminação Você vai seguir por ali Você tá sem carga Lá na frente Tem o ponto de vistoria Você vai pra vistoria E desta forma Você já é liberado Tá? Se você está com carga Provavelmente Você vai ter uma nota fiscal Da sua carga Então você vai ter que Passar por aqui Na cabine De fiscalização Não tem como ser Diferente Pessoal Então nós vamos Ficar agora na fila Aqui da cabine De fiscalização Eu vou estar fazendo Um cortezinho No vídeo Aliás Eu não vou nem fazer Um corte no vídeo Eu vou deixar rolar E vou botar uma musiquinha Pra vocês no vídeo Eu vou adiantar E botar uma musiquinha No vídeo aí Enquanto a gente passa Pela fiscalização Depois a gente Coloca aí Em condições normais O nosso vídeo Ok? Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 na íntegra ok? a única coisa que a gente faz é a gente personaliza o vídeo coloca a nossa marca d'água para não haver cópia e coloca aí o nosso a nossa marca de 4K para informar que o vídeo foi gravado em 4K, o vídeo está sendo disponibilizado na resolução 4K tá bom? para que você possa ter uma imagem de qualidade, uma imagem com uma qualidade superior aqui à direita é a fábrica de chocolates penedos, pessoal, olha aí Outlet chocolate de penedos é aí, rapaz, para você ir aí meu filho, eu vou te enganar não chega ali, você quer comprar de tudo mas é tanto chocolate tanto chocolate que você se perde no que você vai comprar é chocolate do que é tipo chocolate para todos os rostos chocolate com pouco açúcar muito açúcar chocolate sem açúcar chocolate meu amigo deixa quieto deixa quieto que é a melhor coisa vamos seguindo aqui, pessoal vamos seguindo aqui a plaquinha da divisa aí já está em nosso visual vai aparecer para vocês no vídeo já, já acredito que já devo estar aparecendo no vídeo cantinho direito do vídeo cantinho direito do vídeo olha aí, ó Itatiaia Resende Rio Portinho é agora a gente entrou em Resende novamente Resende e a rebanche é Resende temporada 2 estamos chegando aqui em Resende na temporada 2 no mesmo vídeo temporada 1 no início do vídeo uma parcial aqui em Itatiaia e a temporada 2 Resende é isso aí, pessoal chegou até esse ponto do vídeo aí, ó já deixa o likezinho aí, pessoal deixa o likezinho aí não perde a viagem não não custa nada tá? essa ajuda para um amigo aí puxa vida você não sabe quanto você me ajuda outra coisa comenta aí, pessoal você não tem o que comentar me ajuda aí comenta o número do like ó like número 10 like número 15 like número 50 enfim comenta o número do seu like dessa forma você vai estar me ajudando grandemente que eu de imediato já mando para você um forte abraço receba aí o meu forte abraço onde quer que você esteja tá bom? quero pedir a Deus que te abençoe aí que poderosamente seja na sua área pessoal seja na sua área emocional seja na sua área profissional que Deus te abençoe poderosamente tá bom? diretamente aqui da cidade de Resende e eu quero pedir para vocês que não deixem de voltar amanhã às 8 teremos mais uma novidade aqui no canal e eu estou indo nessa, pessoal mas antes disso curta mais um pouquinho das belas imagens da região fui! Tchau! 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 Tchau!